Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Vale Concurso, o professor Breno Fraga trazendo pra você notícia boa, notícia importante aí sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Isso mesmo, saiu edital, duas mil vagas é vaga demais, Banca FGV, coisa boa, coisa bacana pra começarmos a semana aqui com o pé direito aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, aproveite aí, vários vídeos, várias dicas gratuitas pra você, temos análise edital, questões, tudo pra você aí, informações como essa. E vamos trazer também o plano de estudos pra Polícia Militar do Ceará, beleza? Então fica com a gente aqui, você que caiu de paraquedas, não conhecia, somos o Vale Concurso, empresa aí com cursos preparatórios para o Brasil inteiro. Aqui na descrição deste vídeo você encontra aí nossos canais de atendimento, bem como o nosso curso atualizado e completo pra Polícia Militar do Ceará. Bacana? Nossa equipe tá lá agora atualizando todo o edital, todos os nossos cursos, quando sai o edital é todo atualizado, conforme esse edital, você não paga mais nada por isso. Tá certo? Então fique à vontade e vamos lá. Na tela pra você, ó, notícia boa demais. Nós já vimos monitorando esse edital aí, aqui nós aqui do Vale Concurso já estávamos monitorando, e por fim saiu então aí esse edital da Banca FGV pra Polícia Militar do Estado do Ceará. Duas mil vagas, né? Duas mil vagas que eram previstas e de fato saíram, né? Foi essa publicação que nós colocamos aí anteriormente. Vamos ver então aqui sobre detalhes desse edital pra gente já começar a se preparar, beleza? Galera, estamos aqui também, ó, Vale Concurso, também pelo Instagram, tá? Chame a nossa equipe aí, conheça o nosso Instagram, dicas pra você também lá e no Facebook, tá certo? E é claro, aqui no YouTube que você já está aí, né? Coisa boa demais. Várias dicas pra você já no nosso canal aí, beleza? Então tá aí Polícia Militar, daqui um dia você tá batendo aí na Polícia Militar, na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. Foi publicado um dos concursos mais aguardados na região Nordeste. Lembrando que o Nordeste aí tá lotado de concurso, né? Nós temos aí concurso do Estado do Alagoas, Polícia Militar, agora recente, Polícia Civil que vai acontecer agora também, Corpo de Bombeiros também vai acontecer nesse próximo final de semana e a Polícia Penal, né? Vários concursos aí para a região de Alagoas. Temos também Rio Grande do Norte, Polícia Civil do Ceará que já havia saído, enfim, uma série de editais aí. Então aqui ó, a Polícia Militar do Ceará conta com 2 mil vagas e uma remuneração nada mais nada menos que 4.192, beleza? É a remuneração aí do soldado, 4.192. O novo concurso PUPO teve seu documento divulgado no Diário Oficial. Foi ontem, à noite. Ontem à noite aí saiu no Diário Oficial a divulgação desse edital. Quer entrar na Polícia Militar? Quer fazer parte dessa instituição maravilhosa? Quais são os requisitos, professor? Ser aprovado, é claro, no concurso, tendo obtido aprovação em todas as etapas. Então a primeira coisa a se fazer é estudar, né? É começar a estudar. Então você que já estava se preparando, você que já estava se antecipando, por isso que a gente sempre bate na tecla, né? Comece a se preparar, estude o quanto antes. Galera, esse final de ano, nós estamos agora no meio para o final do ano, né? Já entramos há muito tempo no segundo semestre. Esse final de ano é uma carroçada de edital que vem aí pelo Brasil inteiro. O Nordeste já se antecipou, o Norte já se antecipou. Está vindo uma carroçada de edital por aí. Fique ligado, você que pretende ingressar no cargo público ano que vem, ano de eleição, então vamos ter nomeação demais, é claro, né? Tudo isso aí é porque precisa e também rola um pouco de política, por que não? Os governadores aí vão fazer nomeação à roda em ano que vem. Você vai ver nomeação a todo mês aí acontecendo ano que vem aí para concurso público. Então é mais um edital que saiu aí. Você que ainda não começou a se preparar, comece já a sua preparação. Esse edital aqui do Ceará, ele não veio tão pesado, veio um edital até tranquilo, se você começar a se preparar aí, dependendo da situação, ainda dá tempo. Beleza? Prova só em novembro. Então, outros requisitos, você ser brasileiro, estar quito com as obrigações eleitorais, bem como com as militares, né? O sexo masculino. Ter na data da inscrição. Isso aqui, as próprias polícias militares já estão trazendo. Na data da inscrição do curso de formação, idade igual ou superior a 18 anos. E no primeiro dia de inscrição do concurso, idade inferior a 30. Então, você tem que ter no curso de formação, 18. Ou seja, você pode ter 17 hoje. Não tem problema você ter 17. Desde que no curso de formação, você tenha 18. Beleza? E no dia da inscrição, 30. Até a data da inscrição, idade inferior a 30. Na verdade, aqui, você pode ter 30, tá? Idade inferior a 30 aí. Então, tinha um entendimento, né? Se era na data do curso de formação, se era na data da prova, na data da inscrição do concurso. Ter concluído na data da aposta de ensino médio, que é o exigido para o cargo. Aptidão física e mental, ou que vai ser aferida através de exames, né? Exame do TAF e exame psicológico. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. Ser portador da CNH, no mínimo, categoria B, na data da matrícula do curso de formação. Então, você que não tem, dá tempo ainda. Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. Pessoal, eu já fui condenado aqui, não envolvendo um crime, etc. De acordo com o edital, você está fora. Aí tem entendimentos, né? Aí tem justiça no meio. Uma vez que você cumpriu sua pena, pagou a sua dívida, você não poderia mais ser penalizado por aquilo. São entendimentos aí de tribunais. Enfim, aí é bom você procurar, né? Um profissional aí da área, um advogado, para entrar em mais detalhes, tá? Mas, geralmente, vai de cada instituição. Esse peso na hora de aferir esse comportamento. Não ter sido licenciado de corporação militar ou forças armadas. No comportamento inferior ao bom, aqui é o comportamento das praças, né? Que você encontra, inclusive, no código de ética. Beleza? Não ter sido demitido, excluído ou licenciado ex-ofício, a bem da disciplina, a bem do serviço público ou por desejão judicial de qualquer órgão público da administração direta ou indireta, corporação militar ou forças armadas. Ou seja, você ter sofrido uma punição, né? Punição de demissão. Ou excluído, ou licenciado, enfim. Ter, no mínimo, 1,62m de altura para o sexo masculino, 1,57m para o sexo feminino. E, ainda assim, do sexo feminino, não estar grávida por ocasião de realização do curso de formação, devido à incompatibilidade desse estado de acordo com os exercícios exigidos. Isso aqui também está derrubado, hein, pessoal? Isso aqui está no estatuto, tá? Está no estatuto. Pessoal, eu estou grávida, e aí? Está grávida, e aí que a polícia militar tem que se virar. Ela te coloca em outro curso de formação. Você não pode ser penalizada, você não pode ser penalizada, tá? Preste atenção nisso aqui. Isso já é entendimento de STF. Você, grávida, não pode ser penalizada pelo fato de não conseguir fazer um teste físico. Beleza? Tem que remarcar isso aí posteriormente. Talvez o que pode acontecer é você não adentrar naquele curso de formação. Fica para o próximo. Isso pode acontecer. Mas ser reprovada porque ele está grávida, isso não. Isso não acontece. Se a polícia militar te reprovar por conta de condição de gravidez, está errado, tá? Isso cabe recurso na justiça, com certeza você ganharia. Beleza? Atribuições. O que é que um militar, de fato, vai fazer o soldado da polícia militar? Executar o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, com observância dos princípios da legalidade e hierarquia e disciplina, a fim de assegurar o compramento da lei, o respeito à cidadania, a manutenção da ordem pública em todas as suas modalidades, para inibir os atos atentatórios contra as pessoas, bens e meio ambiente. assegurar o exercício dos poderes constituídos, atuando conforme as missões institucionais previstas na Constituição Federal e Estadual, no Estatuto dos Militares e no Código de Disciplina dos Militares, e, além disso, nas demais, né, leis, regulamentos aplicáveis à instituição, aplicáveis à Polícia Militar do Ceará. E as inscrições, professor, como é que faz? Fica ligado aí, ó, as inscrições, elas começam no dia 16 de agosto, nós já estamos em agosto, tem que estar passando rápido, já é dia 3, começa dia 16 de agosto, então já começa a se programar aí, já guarda aí R$120,00, que será o valor aí das inscrições, tá? R$120,00. E elas vão até o dia 15, beleza? Você tem até o dia 15 de setembro, pra você fazer a inscrição. Aonde que acontece? Você vai lá no batalhão e faz inscrição? Não, você vai lá, ó, no site, conhecimento.fgv.concurso.pmce21, tá? A banca é a FGV, então você faz a inscrição através da FGV. Lá você vai inserir seus dados, vai gerar um documento de arrecadação estadual, o DAE, e você paga aquilo, né? Geralmente paga em holotérica, paga no banco, aí tem todas as informações lá como é que se dá o pagamento, beleza? Você não vai chegar no batalhão com R$120,00 e entregar lá na mão, lá do sentinela, e entregar lá pro comandante do batalhão. Não é assim. Você vai pagar o DAE, tá? Fica ligado aí pra não perder prazo de inscrição e não perder prazo de pagamento de boleto. Existe a possibilidade de você pedir a isenção da taxa de inscrição. Então se você tiver enquadrado nenhum desses casos aqui, ó, se você for servidor público do Estado do Ceará, você não paga a taxa de inscrição, você já é um policial civil, já é um policial penal, já é um professor, você é servidor público do Ceará, servidor público do Estado do Ceará, você não paga. Doador de sangue, também não paga. Alunos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino público. Candidatos com deficiência, também não pagam. candidatos, alunos cujas famílias recebam renda de até dois salários mínimos, pessoa hipossuficiente. Também não paga. Você pode pedir a isenção do período do dia 16 ao dia 18 de agosto. E aí a instituição vai deferir ou não a sua inscrição. Se você não se enquadrar, ela vai indeferir. Se você enquadrar, tá dentro. Beleza? Quais são as etapas deste concurso? Nós temos aí então seis etapas. Prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. Prova objetiva. Exame de saúde, de caráter eliminatório apenas. Teste de aptidão física, o TAF também de caráter eliminatório. O exame psicológico também eliminatório. Investigação social. E enfim, você inicia o curso de formação. Vamos falar mais detalhes sobre a prova objetiva, que você está aí pensando, se imaginando. E aí, será que dá? Será que eu posso fazer essa prova? Será que dá tempo de estudar para essa prova? Vamos ver aqui, você tem o seu tempo diário, você vai pegar tudo isso aqui e vai introduzir na sua vida. Aí você vai fazer essa análise, se dá tempo ou não. Beleza? Tempo, eu te falo de imediato que dá. Agora, tem que ver, cada caso é um caso. Se você está mais enferrujado, se você tem uma facilidade maior de pegar conhecimento, se você está estudando já há algum tempo, se você já está estudando, nem que seja para um outro concurso. Enfim, o que você tem que perceber é o seguinte, são duas mil vagas, é vaga demais. E outra, a concorrência, na medida que editais vão saindo, a concorrência vai diminuindo. A concorrência vai diminuindo. Então, tem vários concursos acontecendo ao mesmo tempo. No estado de Roraima, tem a Polícia Penal de Roraima, que já está no curso de formação. Na Polícia Militar do Pará, já tivemos prova. Na Polícia Militar do Tocantins, já tivemos prova. Teremos Polícia Militar do Piauí, que foi remarcada a prova para outubro, a prova seria agora em agosto. Alagoas, são quatro concursos acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, são vários concursos. Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Paraná, também está acontecendo. Em Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 600 vagas. Também a prova agora será em agosto. Polícia Penal de Minas Gerais, está para sair agora esse mês. Então, também deve ser uma prova mais ou menos outubro ali. Então, vai ser muito concorrido. Aliás, vai ser pouco concorrido, na verdade. Muitos concursos, com isso a concorrência tende a diminuir. Você que é do Ceará, você iria vir fazer prova aqui em Minas, talvez você já não venha mais, porque saiu esse edital. Ao mesmo tempo, quem é de Minas Gerais, talvez já não vai mais para o Ceará, porque saiu Polícia Militar de Minas. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Eu fico muito feliz de sair esses concursos, porque realmente a concorrência vai diminuindo. E quem está se preparado há mais tempo, vai nadar de braçada. A prova objetiva será aplicada no dia 7 de novembro e terá duração de quatro horas. A prova de conhecimento intelectual constará de 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. Dentro dos conhecimentos básicos, nós teremos língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e história do Ceará, noções de administração pública e ética no serviço público e dentro de conhecimentos específicos. Nós temos noções de direito constitucional e direitos humanos, noções de direito penal militar e processo penal militar, noções de direito penal, de criminologia e segurança pública. Segurança pública, que é algumas leis extravagantes. Vamos ver detalhes, mas vamos adentrar um pouco mais nesses conhecimentos. Então, língua portuguesa, praticamente aquilo que sempre é cobrado em concursos. Interpretação e compreensão de texto, estrutura do texto, articulação de texto, você tem aí significação contextual, a sintaxe, pontuação, enfim, flexão nominal e verbal, pronomes, concordância nominal e verbal, ortografia oficial e acentuação gráfica. O raciocínio lógico, veio o Brando e a galera de Minas, a galera que está se preparando para a Polícia Penal de Minas, até agora, para você perceber, caiu os dois, caiu os dois, vou pensar aqui se eu faço Polícia Militar do Ceará, é uma boa, porque também é cobrado em Minas o RLM, o raciocínio lógico matemático. Então, basicamente, é o raciocínio lógico básico mesmo, é o básico do raciocínio lógico. E aí nós temos atualidades que tratam sobre meio ambiente, problemas políticos, públicas, organizações não governamentais, aspectos locais, descobertas e inovações, muita coisa do coronavírus para vir por aí, mundo contemporâneo, literatura, cultura, enfim, elementos da economia, e aí história do Ceará. Então, nós temos período colonial, ocupação no território, disputa entre nativos e portugueses, acesso à terra, enfim, várias coisas relacionadas aí, né? O Ceará e a República Velha, o período de 1930 a 64, o que que, na verdade, aqui é uma história do Brasil abrangendo o Ceará, o que que o Ceará se envolveu nisso? Basicamente, é o que os editais cobram muito. Noções de administração pública e a ética, temos aqui características básicas de organizações formais modernas, temos processo organizacional, organização administrativa, gestão de processos, de contratos, enfim, né? Muita coisa da administração pública e a ética. E aí o direito constitucional já vai ficando mais familiarizado para a galera que já estuda para concurso. Basicamente, o direito constitucional veio uma quantidade aí bacana. Temos aí, aí dentro do direito constitucional, temos aí direitos humanos, cobrando aqui racismo, estatuto de igualdade racial da pessoa com deficiência, direito das pessoas moradoras de favela, direito das vítimas de violência, diversidade sexual, enfim, né? Muita coisa aí. E processo penal militar e penal militar também. Além do próprio processo, além do próprio penal, né? Por si só, noções de criminologia e a segurança pública. Segurança pública veio cobrando aí, o desarmamento, desarmamento, preconceito de gênero ético-racial, a própria lei de racismo, beleza? Instituições de segurança pública do sistema prisional, enfrentamento ao crime organizado e corrupção, garantia e acesso à justiça, inspeção de saúde. É uma outra etapa do concurso. Então, aqui está tranquilo, né, pessoal? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um plano de estudo, vamos pegar tudo isso aqui e colocar no quadro pra você, de segunda a domingo, né? De domingo a sábado, na verdade, de segunda a domingo, domingo a sábado, enfim, vamos pegar isso aqui, colocar dentro do quadro, vamos analisar o que dá pra ser estudado, o que você pode casar. Algumas matérias você pode casar, pode se dar juntas, outras você tem que se dar um pouco mais, dar um pouco mais de valor, a gente fazer toda essa estratégia, tentar te ajudar, tentar te auxiliar. O plano de estudo, eu sempre falo aqui nas nossas aulas, ele é uma coisa muito subjetiva e pessoal. É você quem define quantas horas você tem, o que que você tá pior, o que que você tá melhor, mas o Vale Concurso pode te dar um impulso, pode te ajudar a trazer uma coisa um pouco a mais, beleza? Lembrando também, galera, que as nossas aulas aqui no Vale Concurso são todas objetivas, aulas de mais ou menos 30 minutos, algo muito objetivo, então o que você precisa é disso. Objetividade é trazer a coisa certa no lugar certo, marcar o X no lugar certo, sem muita enrolação, sem muita conversa fiada, sem muita dancinha, sem muita história, trazemos pra você aqui o conteúdo, a gente sabe, os professores aqui são preparados para trazer a coisa o mais objetiva possível, porque a gente sabe que o tempo é dinheiro, é uma correria danada, no dia a dia que nós temos aí, muita gente não tem tanto tempo assim pra estudar. Então, tentamos trazer aqui o melhor conteúdo possível, dentro do nosso curso aí, colocaremos simulados, já temos quiz, a galera está atualizando, a galera está atualizando agora o edital aí, já mandou mensagem para os professores para começar a preparar aquilo que veio novo no edital, aquelas novidades do edital, tudo isso terá pra você aí no seu curso aí, se você já é aluno nosso do Vale Concurso, muito obrigado, você vai ter tudo isso aí, não precisa de comprar mais nada, não precisa de adquirir mais nada, beleza? Inspeção de saúde, a inspeção é de caráter eliminatório, e ela traz aqui avaliações médicos, biométrica, odontológica e toxicológica, a galera Zé Droguinha aí está fora, fuma maconha aí, não entra não, está fora, os candidatos convocados para a inspeção de saúde tiveram que arcar com todas as despesas, deverão arcar com todas as despesas aí, você paga tudo aí, aqui é do concurso antigo, pessoal, aqui está desatualizado, da Instituto OCP, mas enfim, você terá que pagar, terá que pagar aí todas as suas despesas, o exame físico de caráter eliminatório, objetivo de avaliar a capacidade de realização de esforço e resistência, fadiga física do candidato, visão da seleção daqueles que apresentem condições para o desempenho da profissão militar estadual, beleza? Haja vista que você vai ficar ali em pé durante muito tempo, você vai ter que correr às vezes atrás de vagabundo, pular nicórrego, pular muro, então o pau quebra, você vai ter que ter uma preparação física boa. O teste, você tem aí, flexão dinâmica de braço na barra fixa para o sexo masculino, ou seja, você vai e volta, tá? É aquele teste que você vai e volta, vai e volta e passa a barra do queixo, beleza? E o examinador vai contando e a barra estática, que é a mulher, a mulher fica parada, paradinha na barra lá durante um determinado tempo. Você tem aqui ainda também teste de flexão abdominal e o teste de corrida para ambos os sexos, ok? Os dois e para ambos os sexos. Exame psicológico tem como objetivo avaliar o perfil profissiográfico do candidato, verificando as suas competências comportamentais para o desempenho do cargo de soldado. Então vai identificar aí aspectos psicológicos, esses testes aí, esses testes psicológicos, validados em nível nacional, aplicados coletivamente com aval do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia. Então aqui o que acontece? A FGV, ela vai pegar um rol de testes que são aceitos pelo Conselho, tanto federal quanto regional e vai aplicar para você, vai escolher algum deles. Pode ser o palográfico, pode ser o PMK, pode ser o teste de personalidade, são vários. Então ela vai aplicar lá de maneira coletiva para você. Também exige-se um pouco de preparação, tá galera? É bom você também dar uma olhadinha aí, lembrando que nós aqui do Vale Concurso fizemos vídeos para você aí, tanto para o TAF quanto para o exame psicológico. Então se você ainda não viu, nosso canal aí tem preparação para o TAF. Como é que você pode fazer os seus exames, a maneira correta, os principais erros, tudo isso, a gente explica como é que é feito o exame, depois dá uma olhadinha no nosso canal aí, bem como também o teste psicológico. Temos um profissional que é psicológico e policial militar de Minas Gerais que traz para você dicas sobre preparação psicológica, tanto antes da prova quanto depois da prova, isso também é importante. Investigação social. Esta avaliação é realizada pelos profissionais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Na análise social são coletadas todas as informações sobre a vida pregressa e atual dos aprovados e convocados, focando na conduta individual e social. Aqui, o interesse da administração pública é saber claramente se o candidato apresenta procedimento social e doneidade moral compatíveis com o que o cargo de soldado exige. Todas as informações apuradas e devendamente cruzadas são provenientes de órgãos de controle competentes para essa finalidade e obedecendo critérios normativos. Se a avaliação final nesta fase considerar o candidato como contraindicado, significa que após decorrido ampla defesa e contraditório, ele será eliminado sem chance de ter classificação. Então, você vai passar por testes, se você for contraindicado, você pode recorrer, se no final de tudo isso não tiver mais possibilidade de recurso, você está fora, você é eliminado do concurso. Ok? E aí você chega então no curso de formação. Ele será realizado na cidade de Fortaleza, o curso de formação com cargo horário de 1.020 horas aulas presenciais em regime de dedicação exclusiva, sendo dirigido à capacitação funcional do candidato, ministrado na modalidade de estudo presencial em tempo integral, com o mínimo de 8 horas por dia, podendo ser desenvolvido em dias não úteis, inclusive sábado, domingo e feriado. Lembrando que é no mínimo 8 horas, pode ficar aí 12 horas, pode ficar domingo, pode virar à noite, pode ficar de madrugada, enfim, o pau quebra, o pau quebra. Prepara a carcaça aí. Inclui-se também atividades noturnas, podendo ocorrer em feriados e finais de semana, bem como participação em eventos extras, afora a carga horária já prevista, como palestras, seminários, simpósios, que foram designados pela academia. E aí? Vai acontecer, é acontecer, produção? Vai acontecer? Vai acontecer? Porque eu vou fazer acontecer. É assim que você tem que pensar, né? Vai acontecer, porque eu vou fazer acontecer. Você tem que começar a ter confiança, a motivação é muito importante para concurso público. Tem confiança no que está fazendo? É isso que você quer para a sua vida? Busque com todas as garras, busque com todas as forças. e vamos embora, vamos junto aí. Conte com o Vale Concursos rumo à sua aprovação. Vai acontecer, porque você vai fazer acontecer. É assim que você tem que pensar, é assim que você tem que analisar a partir de agora, beleza? Não faça o concurso por fazer, não seja um mero pagador de boleto. Se você está vindo para ser pagador de boleto, sai fora, não entra nessa não. Prepare-se para valer, prepare-se com garra. A prova, galera, é em novembro, a prova é em novembro. Está longe ainda essa prova aí. Então você tem aí, agosto, setembro, outubro, novembro. Três meses, um pouco mais de três meses para se preparar. Se você for analisar, colocando tudo isso dentro de um plano aí de três meses, tranquilo. Se você quiser um direcionamento maior, um direcionamento adequado, objetivo, entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo você encontra os nossos cursos. Chama a galera no WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram. a galera vai te dar todo o apoio, tudo que você precisar aí para você se preparar para esse concurso. Está certo? E vamos embora, vamos junto aí rumo à Polícia Militar do Estado do Ceará. Muitos concursos saindo, com isso a concorrência vai diminuindo, alagou os quatro concursos, Tocantins e Pará. Tivemos Polícia Militar, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Paraná e do Pará. Polícia Militar do Paraná é uma porrada de concurso, né? E você não vai deixar essa oportunidade passar. Trazendo aqui para o Sudeste, Polícia Militar, já teremos prova em agosto, Polícia Penal, Edital, está vindo aí com mais de duas mil vagas e é isso aí, galera. Se você quiser continuar acompanhando, é só se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho e vamos embora rumo à aprovação. Está certo? Grande abraço, então fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Valeu! Tchau!